Nós temos aqui o jornalismo da TV Brasil Central com exclusividade, com exclusividade, um vídeo desse rapaz, esse senhor que infelizmente atiou fogo lá no viaduto da T63. Vamos conferir o vídeo. Eu risquei o papelão pra me iluminar lá dentro que é escuro. O que eu risquei é o papelão caiu lá dentro, senhor. Lá dentro tinha um bagulho lá dentro. E pegou fogo. De par, veio aquele fogão, eu saí correndo. Entendeu? Entendi. Eu fui fumar meu craque lá. Tá bom, beleza. Só que eu risquei o papelão pra me iluminar lá dentro. Tá bom. E o papelão caiu lá dentro. Não tinha um lixo lá dentro. Foi o que eu fiz.